Alto Mar Louco, a próxima comédia musical a não perder 8 e 29 de janeiro de 2011, pelas 21 horas Salão Procal de Alvorelhos, situado em Trofa Velha O grupo de jovens Santa Maria de Alvorelhos, de novo reunidos Para dar mais um momento de diversão à sociedade com fins De angriar fundos para o projeto em construção E também apresentar um grande espetáculo de animação Convido-o a vir assistir esta louca viagem Realizadores da tão famosa peça de teatro, o Bar da Borboleta Louca Que contagiu centenas de pessoas Tomou agora uma nova iniciativa onde pretende cativar toda a comunidade Representando-me da peça de teatro, Alto Mar Louco E desde já, contaremos com a sua presença, pois não se irá arrepender Venha divertir-se nestas noites connosco e dá umas gargalhadas E não se esqueça, 8 e 29 de janeiro de 2011, pelas 21 horas Salão Paroquial de Alvorelhos, situado em Trofa Velha Alto Mar Louco, a próxima comédia musical é não perder